O discurso xenófobo de uma deputada e lixo moral reacionário, vai lá. A deputada federal Júlia Zanatta do PL de Santa Catarina comparou os dados do Maranhão e de Santa Catarina em relação ao número de pessoas empregadas e o número de beneficiários do programa Bolsa Família em cada estado. A declaração foi dada durante a sessão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Vamos acompanhar. O Brasil é um país de tamanho continental e não tem como centralizar mais poder aqui em Brasília. Isso não é democrático. Não tem como nós sermos todos iguais. Santa Catarina não é igual ao Maranhão, por exemplo. Aliás, o meu estado de Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família. O contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. E, com essa minha frase aqui, eu tenho que cuidar, porque outro dia o ministro da Comunicação falou que essa minha frase era xenofóbica. Agora, falar a verdade virou crime. Virou crime. Por isso que vocês querem censurar, né, gente? Porque vocês não aguentam a verdade. Santa Catarina dá certo. Santa Catarina dá certo. Dá, inclusive, tem um número de prefeitos do PL que estão indo para a cadeia que realmente impressiona. Não sei se a senhora andou acompanhando. Ou então se a senhora sabe da evolução da dívida de Santa Catarina. Mas eu nem quero entrar nesse mérito. Não, não é que vão dizer que a fala é xenófoba. Ela é. Ela é. Segundo essa análise aqui, as dificuldades que estados mais pobres enfrentam, eventualmente, é um problema, é uma culpa das pessoas. Será que essa senhora sabe o que aconteceu com a distribuição de renda no Nordeste nos últimos tempos? Não, ela não sabe. Ela quer botar a florzinha dela na cabeça? Que é uma coisa que se fazia muito na Alemanha, lá no século passado, algumas mulheres. E falar essas coisas. Aí ela, vestindo uma camiseta, escrito Life na camiseta, com armas de fogo. Vida com armas de fogo. Aí ela disse, a verdade é que o Estado que mais sofre preconceito e xenofobia atualmente é Santa Catarina. Tento a todo momento narrativa para manchar a nossa imagem, história e honra. Mas a verdade prevalece. Quem é que mancha a verdade, história e honra de Santa Catarina, senhora? Onde é que está essa mancha? Onde é que está esse ataque? Onde é que está essa crítica? Isso é mentira. A senhora, assim, como representante de Santa Catarina, porque é nessa condição que está falando, ataca um Estado e transforma uma questão social numa questão moral. O que a senhora está inferindo? Diga de verdade. O que a senhora está inferindo? Que os maranhenses, a diferença dos catarinenses, são o que? Preguiçosos? Por isso tem mais Bolsa Família? E os catarinenses, no caso, seriam mais laboriosos? É um negócio absolutamente detestável, absolutamente detestável. E essa sua espantosa obsessão por armas de fogo. E é o modo como a senhora gosta de ligar arma de fogo, muitas vezes, a vida, como a senhora faz com o life. Mas a senhora já fez também, a senhora já exibiu uma mão do Lula, toda crivada de bala, né? Numa sugestão que me parece mais do que óbvia, pela qual a senhora deveria ser responsabilizada. Mas quer saber, dona Zanata, é até bom que a senhora faça isso. Para deixar claro quem é a senhora, de verdade. E para deixar claro qual é o seu pensamento. E para deixar claro qual é o pensamento de gente como a senhora. Eu acho até bom, em certa medida. Que é importante que todos saibamos com quem estamos lidando. É isso aí.